O feitiço virou contra o feiticeiro. O balanço geralmanha de hoje inicia com o caso de um assaltante que foi baleado ao se aventurar no mundo do crime. O criminoso, identificado apenas como Japão, foi alvejado e morreu enquanto tentava realizar um assalto na noite de ontem na zona sul de Teresina. Ele escolheu o crime e foi assassinado. A reação popular veio. É o povo que não aguenta mais tanta criminalidade. Os detalhes, a reportagem dele. Repórter, ponto 50. Um assaltante identificado como Fernando Carvalho do Nascimento, vulgo Japão, morreu após realizar um assalto a duas mulheres no bairro Promorar, na zona sul de Teresina. Segundo as informações, o Japão, juntamente de um parceiro, abordaram duas mulheres, aonde eles iriam levar os seus telefones. Porém, o cidadão que passava no momento visualizou a ocorrência e efetuou vários disparos contra a dupla. O Japão foi alvejado na região do tórax e também com um tiro na cabeça. O seu parceiro conseguiu fugir correndo. Militares do 22º Batalhão chegaram até o local do fato e lá encontraram o Japão ao chão e, junto dele, um revólver calibre 32. Também no local, uma motocicleta, que horas após foi identificada como uma moto roubada. Ele tentou assaltar e uma pessoa passou e reagiu. E aí um foi alvejado e fugiu e o outro foi para o HUT, gravemente ferido, mas veio a óbito. Ele estava em posse de uma arma de fogo e de uma moto roubada, né? Isso, uma moto roubada e uma arma calibre 32. O Japão foi socorrido pelo SAMU e acabou morrendo. O Japão respondia por vários crimes, entre eles roubo e homicídio. O mesmo estava foragido do sistema prisional. Agora a delegacia de homicídios entra no caso para fechar este inquérito. E é mais uma que você acompanha pela agência do Repórter.50 para a TV Antena 10. Deixe aqui na tela as imagens que eu preciso comentar esse fato com você de casa. Para toda ação, uma reação. Divide tela aqui comigo. A partir do momento que esses criminosos, eles saem disparada, munidos de armas, para fazer a população de vítima, eles também estão sujeitos a serem vítimas. E foi o que aconteceu. A partir do momento que o Japão escolheu o mundo do crime, ele sabia que ele tinha dois destinos. A morte ou a cadeia. Ele teve como destino a morte. Foi alvejado durante uma tentativa de assalto. Ele foi a vítima nesse assalto. Ele estava portando uma arma, não esperava uma reação popular. E foi o que aconteceu. É um jovem que perde a vida, já tem passagens pela polícia, tocava o terror, não dava sossego à população. E uma reação popular veio e ele foi morto durante uma tentativa de assalto. Realmente, é preocupante. Cada vez mais casos de jovens que perdem a vida por estarem na criminalidade. Isso é preocupante. O que atrai esses jovens? Por que isso? Se é tão melhor ter um futuro brilhante, estar na escola, estar bem com a família, ganhar dinheiro em uma profissão digna, justa. Por que não esse caminho? Me responda você de casa. Porque tantos jovens hoje escolhem a criminalidade. Isso é preocupante. Está faltando políticas públicas? Está faltando o quê? Isso é algo que precisa realmente ser estudado. E ações efetivas precisam ser colocadas em prática. Porque essa realidade bem aí precisa mudar.